Olha, depende de cada pessoa, mas basicamente os dois têm o mesmo peso, porque você lidar com uma traição do outro, se você não souber entender o motivo dessa traição e se você não souber virar a página, esse relacionamento termina, assim como o ciúme, porque por mais que você faça tudo direitinho, a pessoa continua desconfiando de você, então chega uma hora que por mais que você ame, você não quer mais continuar nesse relacionamento. Então, tanto a traição quando não é superada e o ciúme quando não é resolvido, os dois colaboram para o fim do relacionamento. É o motivo mais sério na relação? Então, em geral, são os dois motivos mais sérios, a traição e o ciúme, porque às vezes há a traição, às vezes há o ciúme exagerado, então elas terminam, mas por N razões elas gostam, sejam porque gostam, sejam porque têm uma dependência financeira, seja por causa da família, seja por causa dos amigos, então muitas vezes quando você termina uma relação, você perde um monte de outras coisas que não necessariamente só a relação, os amigos, às vezes o emprego, às vezes a sua posição econômica, então muitas vezes você volta com a pessoa, mesmo não perdoando a traição, mesmo não perdoando o ciúme, não entendendo o ciúme, justamente por conta dessas outras coisas. Legenda Adriana Zanotto